RELAÇÃO SEXUAL RELAÇÃO SEXUAL RELAÇÃO SEXUAL RELAÇÃO SEXUAL A MEDIDA A MEDIDA A medida A medida Cooperação 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 Denso 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 Período 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 Carreira Carrera 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 Pano Peno 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 Indicar 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 Imitar 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 Relação sexual Relação sexual Relação sexual A medida A medida Cooperação 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 Denso Denso Período Período Carrera Carrera Pano Pano Indicar Indicar Aceita Aceita Imitar Imitar Moderado 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 Aproveitar 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 Contemplar 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 Proveja 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 Estronomia 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 Esforço Esforço Orientação 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 Tato 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 Minucioso 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 Médio 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 Moderado Moderado Aproveitar Aproveitar Contemplar Contemplar Reveja Reveja Astronomia Astronomia Esforço Esforço Orientação Orientação Tato 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 Minucioso Minucioso Médio 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 Examinar 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 Lançamento 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 Entregar 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 Nervoso 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 Direção 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 Descobrir 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 Permanecer 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 Ligação Silêncio 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 Examinar Examinar Lançamento Lançamento Justificar Justificar Entregar Entregar Nervoso Nervoso Direção Direção Descobrir Descobrir Permanecer Permanecer Ligação Ligação Silêncio Silêncio Diplomasia 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 Nativo 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 Máxima 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 Ilustrar 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 Já 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 Acessível 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 Calças 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 Participar 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 Trimestre 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 Ínfase 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 Diplomacia Diplomacia Nativo Nativo Máxima Máxima Ilustrar Ilustrar Já Já Acessível 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 Calças Calças Participar 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 Trimestre 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 Ínfase Ínfase Grau 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 Proporcionar 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 curar 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 menção 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 pedestre 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 decorar curar 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 mistura 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 solitário 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 Esvaziar 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 Prejudicial 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 Grau Grau Proporcionar Proporcionar Curar Curar Menção Pedestre Pedestre Decorar Decorar Mistura Mistura Solitário Solitário Esvaziar 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 Prejudicial 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 Citar 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 Suplicar 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 Desilusão 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 Dúvida 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 Cuspir-se 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 Grato 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 Prolongar 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 A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça Ires 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 Rigoroso 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 Citar Citar Suplicar 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 Desilusão 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 Dúvida 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 Cuspir-se 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 Ires. Ires. Rigoroso. Rigoroso. Atrás. 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 Passatempo. 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 Difuso. 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 Dobrar. 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 Coragem. Coragem. Coragem Coragem Útil 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 Afiado 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 Tenir 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 Revolta 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 Profundo 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 Atrás Atrás Passatempo Passatempo Difuso Difuso Dobrar 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 Coragem Coragem Útil Útil Afiado 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 Penir Afiado Tenir Revolta 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 Profundo Profundo Raio 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 Choque 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 Exposição 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 Garantir 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Conceito 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 Subtrair Reunir 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 Esconder 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 Auxiliar 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 Raio Raio Choque Choque Exposição Exposição Garantir Garantir Com certeza Com certeza Conceito 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 Subtrair 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 Reunir Reunir Esconder 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 Auxiliar 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 Efeito 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 Suborno 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 Missão 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 Persistir 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 Biologia Negativo 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 Discipulo 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 Utilitário 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 Temperatura 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 Efeito Efeito Soborno Soborno Missão Persistir Persistir Atributo Atributo Biologia Biologia Negativo Negativo Discipulo Discipulo Utilitário Utilitário Temperatura 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 Falta 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 Destruir 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 DESTINO IMPORTAR 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 HARMONIA 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 DECAIR 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 EXCESSO 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 DURANTE 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 substituir 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 manter 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 falta falta destruir destruir destino destino importar importar harmonia harmonia decair decair excesso excesso durante durante substituir 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 manter manter dignidade 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 Atenção! Diário 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 Dramaturgo 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 Levantar 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 Domínio 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 Gileira 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 Perturbar 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 Desprezar 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 Vantagem 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 Dignidade 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 Atenção 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 Diário 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 Dramaturgo 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 Geleira Perturbar Perturbar Desprezar Desprezar Vantagem Vantagem Absolute 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 Elemento 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 Se Aposentar Se Aposentar Se Aposentar Se Aposentar Se Aposentar Vegetal 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 Maduro 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 Tarefa 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 Criatura 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 Preciso 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 Aniversário 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 Principalmente 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 Absoluto Absoluto Elemento Elemento Se aposentar Se aposentar Vegetal Maduro Maduro Tarefa Tarefa Criatura Criatura Preciso Aniversário Aniversário Principalmente Principalmente Barrera 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 Abrigo 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 Esplêndido 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 Beira 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 Especial 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 Experimentar 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 Providenciar 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 Par 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 Par, canal, 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 anarquia, 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 barrera, barrera, abrigo, abrigo, esplêndido, esplêndido, beira, beira, especial, especial, experimentar, experimentar, providenciar, providenciar, par, Par, canal, 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 anarquia, anarquia, gerar, 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 lazer, 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 mês, 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 distinto, 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 propriedade, 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 científico, 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 satélite, 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 Vlibrar 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 Bruto 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 Localização 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 Gerar Gerar Lazer Lazer Mês Mês Distinto Distinto Propriedade Propriedade Científico 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 Satellite Satellite Vlibrar 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 Bruto 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 Localização Localização Legislação 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 Grosseiro 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 Tentativas 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 Investigais 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 Investigar Graduado 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 Passar 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 Inspiração 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 Supurar 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 Mexer 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 Ocupar 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 Grosseiro Grosseiro Tentativas 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 Investigar Investigar Graduado 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 Passar 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 Inspiração 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 Supurar Supurar Superar Mexer 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 Ocupar 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 Defesa Defe Defesa Evidência 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 Corredor, 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 serviço, serviço, serviço. Memória, 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 memória. Bem-estar, bem-estar, bem-estar. Bem-estar, ajustar. Ajustar, ajustar. Digestão. 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 Religioso. 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 Em geral. Em geral. Em geral. Em geral. Em geral. Defesa. Defesa. Evidência. Evidência. Corredor. 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 Serviço. Serviço. Memória. Memória. Bem-estar. 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 Espírito. Em dezembro. Em dezembro, lenda cumprichu-lenda cumprimento, colegue da atividade, com Particularly. Em geral, jurar, 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 qualificar, qualificar, qualificar. Qualificar, qualificar, altura, 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 desenvolve, 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 ilegalmente, 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 pioneiro, 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 humanidade, 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 concurso, 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 diligente, 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 identidade 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 jurar jurar qualificar qualificar altura altura desenvolve desenvolve ilegalmente ilegalmente pioneiro pioneiro humanidade humanidade concurso concurso diligente diligente identidade 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 apropriado 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 quantidade 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 amizade 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 Tortura 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 Fundação 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 Difundido 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 Fantasma 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 Danificar 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 Autricidade 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 Orgulhoso 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 Apropriado Apropriado Quantidade Quantidade Amizade Amizade Tortura Tortura Fundação Fundação Difundido Difundido Fantasma Fantasma Danificar Danificar Iltricidade Iltricidade Orgulhoso Orgulhoso Recompensa 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 Retorta 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 Opinião Continuar 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 Constante 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 Afinalmente 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 Câncer 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 Ruína 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 Veículo 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 Estante 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 Recompensa Recompensa Retorta 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 Opinião Opinião Continuar Continuar Constante 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 Afinalmente 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 Câncer 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 Ruína Ruína Veículo 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 Estante Estante Admiração 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 Antecessor 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 Tremômetro 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 Operar 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Riqueza 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 Prender 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 Acesso 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 Preencha 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 Admiração Admiração Antecessor Antecessor Termômetro Termômetro Operar Operar O comunismo O comunismo Nas proximidades Nas proximidades Riqueza Riqueza Prender Prender Acesso Acesso Preencha Preencha Maravilha 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 Dados Vados 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 Largo 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 Devinhares 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 Devastação 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 A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia Muria 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 Gaño 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 ganho ameaça 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 aparente aparente Aparente, aparente, maravilha, maravilha, vados, vados, largo, largo. Definir, definir, devastação, devastação, a filosofia, a filosofia, maioria, a filosofia, maioria, maioria, ganho, ganho, ameaça, ameaça, aparente, aparente, infância aparente, aparente, aparente. Aparalho Frida 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 Valioso 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 Alterar 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 Fil compiler Cool Co Covredia COVRADIA Ben Hot Cobradia edo Drenar Drenar Construtivo 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 Expor 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 Obedecer 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 Infância Obedecer 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 Alterar. Alterar. Cuvradia. Cuvradia. Drenar. Drenar. Construtivo. Construtivo. Expor. Expor. Obedecer. Obedecer. Prémio. 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 Tumulto. 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 De várias. Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Receber. 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 Culpa. 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 Culpa Carne 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 Infinito 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 Darómetro 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 Obstáculo 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 Prémio Prémio Tumulto Tumulto De várias De várias Com um ouro Com um ouro Receber Receber Culpa Culpa Carne Carne Infinito Infinito Darómetro Darómetro Obstáculo Obstáculo Mercadoria 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 Propor 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 Horror 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 Dominar 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 dobrado 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 símbolo 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 codenar 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 partem 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 preferível 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 Testil 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 Mercadoria Mercadoria Propor Horror Horror Dominar Dominar Debrado Debrado Símbolo Símbolo Condenar Condenar Partem Partem Preferível Preferível Testil Testil Desespero 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 Declaração 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 Presente 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 Dente 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 Desordem. 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 Especialista. 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 Atrezar para Atrezar para Atrezar para Atrezar para Fábrica 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 Torcer 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 Plástico 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 Desespero 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 Declaração Declaração Presente Presente Dente Dente Desordem Desordem Especialista Especialista Atrezar para Atrezar para Fábrica 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 Torcer Torcer Plástico Plástico Sultrar 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 Algebra 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 Mudança 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 Física 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 Adotar 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 Instituição 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 Dura 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 Vestígio 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 Prado 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 Próprio 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 Sultrar Sultrar Álgebra Álgebra Mudança Mudança Física Adotar Adotar Instituição Instituição Dura Dura Vestígio Vestígio Prado Prado Próprio Próprio Independente 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Consciente 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 Triunfo 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 Senior 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 Subtio 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 Acima 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 Entragir 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 Quase 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 Geometria 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 Independente Independente Ser bom para Ser bom para Consciente Consciente Triunfo Triunfo Senior 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 Sutil 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 Acima Acima Entragir 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 Quase Quase Geometria 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 Folhagem 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 Inseto 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 TRANSPARENTE 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 PRECIR 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 IDIOTA 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 GERME 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 ALMIRANTE 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 SEBURIAR 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 INDESPENSÁVEL 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 Traduzir Folhagem Inseto Transparente Transparente Parecer Parecer Idiota Idiota Germe Almirante Almirante Seburear Seburear Indispensável Indispensável Traduzir Traduzir Política 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Acordado 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 Conhecer 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 Fornecem 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 Portão 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 Imigrante 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 Irresistível 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Pontual 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 Política Política Em lobro Em lobro Acordado Acordado Conhecer Conhecer Fornecem Fornecem Portão Portão Imigrante 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 Irresistível 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 Morrer de fome Morrer de fome Pontual 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 Justo 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 Realização 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 Em vez de ética, 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 s'inseriva, 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 interromper, 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 Interromper Com licença Com licença Com licença Com licença Completo 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 Lamento 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 Comparar 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 Justo Justo Realização Realização Em vez de Em vez de Ética Ética Sinceridade 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 Interromper Interromper Com licença Com licença Completo 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 Lamento 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 Comparar Comparar Lamento Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Toss Deleite 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 Chão 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 Conte uma mentira Conte uma mentira Conte uma mentira Conte uma mentira Ignorância 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 Previsão 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 Farinha 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 Discutir 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 Calendário 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Toss Toss Deleite Deleite Chão 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 Conte uma mentira Conte uma mentira Conte uma mentira Ignorância 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 Previsão 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 Farinha 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 Discutir 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 Calendário 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 Aviação 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 Atlético 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 Atletico Atletico Panorama 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 Traição 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 Escalar 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 Salário 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 Eleção 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 Descendência 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 Residente Resivente 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 Fundição 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 Aviação Aviação Atlético Atlético Panorama Traição Traição Escalar Escalar Salário Salário Eleição Eleição Descendência Descendência Residentes Residentes Fundição Fundição Agarrar 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 Risco 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 Preparar 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 Navegação 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 Madeira. Retorna. 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 Esboço, projeto. Esboço, projeto. Esboço, projeto. Esboço, projeto. Incrível. 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 Consumir. 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 Catástrofe. 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 Agarrar Agarrar Risco Risco Preparar Preparar Navegação Navegação Madeira Madeira Retorna Retorna Esboço Projeto Esboço Projeto Incrível Consumir Consumir Catástrofe Catástrofe Representar 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 Empreender 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 Discussão 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 Vergonha 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 Herdeiro 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 Adiante 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 Calcular 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 Adutivo 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 Colar 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 Surpreender 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 Representar Representar Empreender Empreender Discussão Discussão Vergonha Vergonha Herdeiro Herdeiro Adiante Adiante Calcular Calcular Adoptivo Adoptivo Colar Colar Surpreender Surpreender Predaria 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 Expansão 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 Chalé 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 Prisão 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 Estilo 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 Convencer 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 Criativo 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 Absorver 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 Negrau 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 Fresco 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 Predaria Predaria Expansão Expansão Chalé Chalé Prisão Prisão Estilo Estilo Convencer Convencer Criativo Criativo Absorver Absorver Degrau Degrau Fresco Fresco Emfeito 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 Impressionante 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 Ganhar 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 Único 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 Universidade 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 Nem 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 Vizunhança 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 Embarcar 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 Transporte 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 Paciência 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 Enfeito Enfeito Impressionante Impressionante Ganhar Único Único Universidade Universidade Nem Nem Vizinhança Vizinhança Embarcar Embarcar Transporte Transporte Paciência Paciência Distinguir 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 Pas 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 Fume 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 Tumscópio Remédio Remédio Alegre 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Barganha 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 Imaginarium 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 Distinguir 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 Paz 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 Filme Filme Renderizar Tumscópio 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 Remédio Remédio Alegre Alegre Dizem Elegre Alegre 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 Imaginário Aristocracia 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 Explorar 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 Pergão 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 Ocorrer 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 Estádio 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 Gastar 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 Comum 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 Doeção 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 Prejuízo 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 Anexar 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 Aristocracia Aristocracia Anexar iderality Explora youngsters Exploração 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 Explorar Exploração Estádio. Gastar. Gastar. Comum. Comum. Doação. Doação. Prejuízo. Prejuízo. Anexar. Anexar. Siena. 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 Imposto. 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 Disapport. 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 Anexar. 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 Derramar. Direto. 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 Sentido. 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 Guarda 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 Assistente 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 Esporão 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 Sena Sena Imposto Imposto Passaporte Passaporte Animar Animar Derramar Derramar Direto Direto Sentido Sentido Guarda 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 Assistente Assistente Esporão Esporão Durido 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 Dissoluto 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 extrair extrair proseguir agricultura carimbo 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 desculpa 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 abstrato 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 dispensar dispensar inclinar 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 dissoluto 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 extrair extrair prosseguir prosseguir agricultura 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 carimbo 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 abstrato Abstrato Dispensar Dispensar Inclinar Inclinar Certo 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 Alternativa 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 Arquitetura 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 Ilegia 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 Iltrónico 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 Função 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 Descanse Descans 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 Uzo 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 Arian Área 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 Certo Certo Alternativa Alternativa Arquitetura Arquitetura Elegia Elegia Eutronicum Eutronicum Portanto Portanto Função Função Descanso Descanso Usó 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 Aria Aria Censura 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Fenómen 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 Tirania 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 Equador 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 Solução 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 Vago 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 Casamento 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 Cerimônia 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 Faculdade 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 Censura 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 A floresta A floresta Fenómen Fenómen Tirania 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 Equador 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 Solução 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 Vago 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 Casamento 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 Cerimônia 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 Faculdade 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 Componente Censura Componente 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 Formidável 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 Panela 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 Viciado 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 Muto 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 Avarento 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 Cunitaz 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 Escolher 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 Voar Vim 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 Panela Panela Viciado Viciado Muto Muto Avarento Conectar Conectar Escolher Escolher Voar Voar Benfeitor Exótico 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 Custoneiro 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 Estátua Igual 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 Picante 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 SOFÁ 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 FLUIDO 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 BRIGO 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 PROCEDIMENTO 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 ISÓTICO Exótico Costumeiro Costumeiro Estátua Estátua Igual Igual Picante Picante Sofá Sofá Fluido Fluido Perigo Perigo Comportes Comportes Procedimento Procedimento Eloquência 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 Limora 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 Confiável 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 Lacuna 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 Fé 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 Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Especialmente 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 Herança 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 Importam 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 Secretário 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 Eloquência Eloquência Demora Demora Confiável Confiável Lacuna Fé Fé Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Especialmente Especialmente Herança Herança Importam Importam Secretário Secretário Trono 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 Sugerite 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 Perspetiva 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 Imamorial 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 Passado 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 Exigem 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 Antiguidade 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 Solgada 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 Floresceres, detalha, 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 trono, trono, sugerir. Perspetiva, perspetiva, imamorial, imamorial. Passado, passado. Exigem, exigem. Antiguidade, antiguidade, soldado, soldado, florescer, florescer. Detalhe, detalhe, detalha, detalha. Emancipar, 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 emancipar. Anterior 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 Pasto 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 Reciclar 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 Mente 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 Pessoir 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 Semblante 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 Bilhão 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 Servir 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 Montante 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 Emancipar Emancipar Anterior Anterior Pasto Reciclar Reciclar Mente Mente Pessoir Pessoir Semblante Semblante Bilhão Bilhão Servir Servir Montante Montante Partida 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 Resgatar 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 Estornauta 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 Luva. Luva. Colicar. 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 Faz de conta. Faz de conta. Faz de conta. Faz de conta. Ativo. 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 Temos. 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 Procriar. 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 Caçar. 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 Partida. Partida. Resgatar. Resgatar. Astronauta. Astronauta. Luva. Luva. Publicar. Publicar. Faz de conta. Faz de conta. Ativo. Ativo. Teimoso. Teimoso. Procriar. Procriar. Caçar. Caçar. Atrito. 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 Tímido. 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 Tímido Pena 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 Versículo Versículo Decidir 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 Transgressão 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 Cobertura 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 Transferir-se 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 Intrincado 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 Ambíguo 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 Atrito Atrito Tímido Tímido Pena Pena Eu versículo Eu versículo Decidir Transgressão Transgressão Cobertura Cobertura Transferir Transferir Intrincado Intrincado Ambíguo Ambíguo Zelo 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 Significativo 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 Perceber 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 Construir 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 Capaz 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 Afirmar 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 Conta 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 Suicídio 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 Futuro Estágio 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 Significativo 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 Perceber 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 Construir 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 Capaz 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 Afirmar 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 Conta Conta documents Chag Bunu Afir 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 Estágio Estágio Aplique 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 Extremo 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 Patente 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 Analisar 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 Começar 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 Padronizar 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 Ficção 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 Tor 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 Acontecer 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 Meios de subsistência Meios de subsistência Aplique Aplique Extremo Extremo Patente Patente Analisar Analisar Começar Começar Padronizar Padronizar Ficção Ficção Torre Torre Acontecer Acontecer Meios de subsistência Meios de subsistência Análise 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 Elementar 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 Ocasião 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 Ignorar 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 Contribuíres 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 Treinador 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 Significado 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 Frequentemente 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 Permitir 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 Banho 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 Análise Análise Elementar 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 Ocasião Ocasião Ignorar 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 Contribuíres 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 Treinador 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 Significado 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 Banho Produzir 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 Conservador 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 Parlamento 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 Bem-sucedido 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 Maravilhoso 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 Falar 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 Anunciar 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 Abandonar 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 Maring Órgão 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 Produzir Produzir Conservador Conservador Parlamento Parlamento Bem-sucedido Maravilhoso Maravilhoso Falar Falar Anunciar Anunciar Abandonar Abandonar Utilizar Utilizar Órgão Repetir 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 Determinar Determinar Profecia 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 Reforma 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 Arrogante 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 Especializar 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 Identificação 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 Combustível 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 Prazer levar Prazer levar Prazer levar Prazer levar Situação 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 Repetir Repetir Determinar Determinar Profecia Profecia Reforma Reforma Arrogante Arrogante Especializar Especializar Identificação Identificação Combustível Combustível Preservar 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 Situação Situação Liolar 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 Emergência 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 Reforçar Reforçar Resmungar 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 Feroz Dívida 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 Seca 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 Registro 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 Habitar 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 Dieta 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 Violar Violar Emergência Emergência Reforçar Reforçar Resmungar Frosh Frosh Dívida Dívida Seca Seca Registro Registro Habitar Habitar Dieta Merecer 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 Acho 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 Movimento 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 Lidar Cancelar 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 Durável 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 Elvo 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 Teatro 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 Pacear 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 Testemunho 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 Merecer Merecer Acho Acho Movimento Movimento Lidar Lidar Cancelar 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 Durável Durável Elvo Elvo Teatro Teatro Pacear 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 Testemunho 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 Calão 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 Campanha 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 Piedade 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 Breda 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 Brisa Acalmares 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 Flutuador 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 Credo 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 Intentars 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 Erro 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 Genuíno 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 Calão Calão Campanha 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 Piedade Piedade Brisa Brisa Acalmares 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 Flutuador 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 Credo Credo Intentars 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 Erro 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 Lixo 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 Comércio 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 Aluguel Poucos 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 Analogia 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 Piorate 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 Coção 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 Verso 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 Conciso 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 Meia-noite 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 Lixo Lixo Comércio Comércio Aluguel 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 Poucos Poucos Analogia Analogia Ute Piorate 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 Pureate Confice Concessão Verso Verso Conciso Conciso Meia-noite Meia-noite Fundo 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 Satisfação 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 Suspeito 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 Indignação 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 Pressão Empregar 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 Método 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 Dificuldade 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 Destrutivo 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 Contra 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 Fundo Fundo Satisfação Satisfação Suspeito Suspeito Indignação Indignação Pressão Pressão Empregar Empregar Método 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 Problema 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 Febre 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 Fébre Puro 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 Acusar 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 Glec 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 Pszkiza 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 Ponte Experiência 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 Terapia 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 Vajular 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 Problema Problema Febre Febre Puro Puro Acusar Acusar Bilhete Bilhete Pesquisa Pesquisa Ponte 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 Experiência Experiência Terapia 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 Vajular 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 CIRCULAR 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 Gravidade Gravidade Necessário 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 Solidou 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 Scluir 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 Desfarce 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 Queixa Keisha Suave Desvaneça 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 Recurso 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 Circular Circular Gravidade Gravidade Necessário Necessário Solidou Solidou Excluir Excluir Desfarce Desfarce Queixa Queixa Suave Suave Desvaneça Desvaneça Recurso Recurso Trabalho 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 Resolver 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 Temporada 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 Relacionar 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 Estado 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 Testem Competir 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 Dialecto Dialecto Dialeto Dialeto Deserto 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 Seguro 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 Suspender 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 Trabalhos Trabalhos Resolver Resolver Temporada Temporada Relacionar 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 Estado Estado Competir 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 Dialeto 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 Deserto Deserto Seguro 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 Suspender Suspender Idênticum 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 Idêntico Dividir 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 Informar Informar Extensão 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 Conveniência 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 Sermão 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 Tintura 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 Essencial 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 Ansioso 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 Tintura 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 Informar Extensão Extensão Conveniência Conveniência Sermão Sermão Tintura Tintura Essencial Essencial Ansioso Ansioso Tensão Tensão Embaraçar 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 Finança 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 Cospico 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 Rezo 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 Ocans 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 Pecote 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 Evenza 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 Avançar Imediato 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 Sem 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 Definição 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 Embaraçar Embaraçar Finança Cospicuo Cospicuo Rezo Rezo Alcance Alcance Pecote Pecote Avançar Avançar Imediato Imediato Sem 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 Definição Definição Campeão 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 Facilmente 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 Deficiente deficiente carpinteiro metade espetáculo superfície 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 distrito 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 habilitar 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 incluir 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 campeão campeão facilmente facilmente deficiente deficiente carpinteiro carpinteiro metade metade espetáculo espetáculo superfície 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 distrito 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 habilitar 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 incluir 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 tragédia 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 Selene. 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 Resposta. 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 Grávida. 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 Figura. 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 Casar 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 Conspiração 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Primitivo 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 Biogum 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 Tragédia 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 Selene Selene Resposta Resposta Grávida 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 Figura Figura Casar Casar Conspiração 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 Biogum Decepcionar 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 Educação 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 Oportunidade 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 Adequado Decepcionar Adequado 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 Velório 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 VOT 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 VITIMA 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 Imaginação 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 Perfurar 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 Antipatia 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 Decepcionar Decepcionar Educação Educação Oportunidade Oportunidade Adequado Adequado Velório Velório Voto Voto Vítima Vítima Imaginação Imaginação Perfurar 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 Antipatia Antipatia Franco 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 Resumir 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 Viver 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 Entusiasmo 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 Epidemia 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 Parece Parece Evita 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 Presário 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 Excelente 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 Franco Franco Resumir 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 Dever 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 Entusiasmo 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 Epidemia 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 Parece Parece Complicado Complicado Evita Evita Perságio Perságio Excelente Excelente Abordagem 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 Oceano 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 Reação 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 Pedido 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 Diminuir 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 Capacidade 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 Rapidez Ofendir Insistir Lógica 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 Abordagem Abordagem Oceano Oceano Reação Reação Pedido Pedido Diminuir Diminuir Capacidade Capacidade Rapidez Rapidez Ofender 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 Insistir Insistir Lógica 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 Do que 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 Enganar Ingenar 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 Sobre 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 Limitar 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 Comprimento 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 Estima Pista Pista Positivo 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 Torção 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 Órbita 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 Do que Do que Enganar Enganar Sobre Sobre Limitar Limitar Cumprimento Comprimento Estima Estima Pista Pista Positivo Positivo Torção Torção Órbita Órbita Generalização Desenaralização 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 Laço 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 Sincer 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 Desemprego 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 Ponto 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 Chorar Chorar Lembrar 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 Interação 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 Meio Ambiente 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 Refletir. Generalização. Generalização. Laço. Laço. Sincero. Sincero. Desemprego. Desemprego. Ponto. Ponto. Chorar. Chorar. Lembrar. Lembrar. Interação. Interação. Meio ambiente. Meio ambiente. Refletir. Refletir. Recibo. 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 Autor. 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 Opor. 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 Declarar. 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 Pobreza. 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 Comparecer. 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 Irdar. 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 Iridar Aprovar 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 Terra 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 Subir 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 Recibo Recibo Autor Autor Opor Opor Declarar Declarar Pobreza Pobreza Comparecer Comparecer Herdar Herdar Aprovar 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 Terra Subir 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 Armazenamento 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 Saída 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 Concentrado 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 Oponente 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 Informação 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 Notável 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 Proporção 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 Fogo 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 Falha 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 Excelente 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 Armazenamento Armazenamento Saída 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 Concentrado 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 O Ponente O Ponente Informação Informação Notável Notável Proporção Proporção Fogo Fogo Falha Falha Excelente Excelente Adoração 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 Continente 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 Respirar 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 Pessoa 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 Escapo 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 Pulso 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 Restringir 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 Envolver 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 Racional 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 Inspecionar 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 Adoração Adoração Continente Continente Respirar Respirar Pessoa Escapo Escapo Pulso Pulso Restringir Restringir Envolver Envolver Racional Racional Inspecionar Inspecionar Colónia 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 Adaptar 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 Camada 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 Geladeira 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 Fluxo 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 Chegada 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 Conformar 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 Botão Negligência 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 Eficiência 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 Colónia Colónia Adaptar Camada Camada Geladeira Geladeira Fluxo Fluxo Chegada Chegada Conformar Conformar Botão Botão Negligência Negligência Eficiência Eficiência Ampliar 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 Apagar 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 Reduzir 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 Escultura 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 Inspirar 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 Grama 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 Credito 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 Fama 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 Chaminé 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 Reineve 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 Ampliado Ampliar Ampliar Apagar 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 Reduzir Reduzir Escultura Escultura Inspira Inspirar 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 Grama Grama Crédito 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 Fama 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 Chaminé 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 Reineve 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 Empliado Queimar Quimar Queimar 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 Assombrar 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 Compreender 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 Insulto 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 Declínio 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 Constituição 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 Cercar 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 Evitar 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 Distribuir 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 Custo Queimar Queimar Assombrar Assombrar Compreender Compreender Assombrar Insulto Insulto Declínio Declínio Constituição Constituição Cercar Evitar Evitar Distribuir Distribuir Custo Custo Cultar 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 Providência 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 Raro 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 Kulkar 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 Sofra 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 Explicar 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 Oficial 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 Externo 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 Malícia 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 Caridade 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 Kulkar Kulkar Providência 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 Raro 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 Kulkar 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 Culkar Malícia Caridade Caridade Relembrar 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 Embarcação 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 Aconselhar 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 Silencioso 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 Enviar 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 Grave 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 Dobra 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 Reputação 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 Praga 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 Relembrar Relembrar Embarcação Embarcação Aconselhar Aconselhar Silencioso Silencioso Enviar Enviar Violência Violência Grave 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 Dobra Dobra Reputação Reputação Praga Praga Combinar 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 Raramente raramente, 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 apetite, apetite, apetite. Alfabetizado, 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 fundida, 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 Fundida Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Arrepender 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 Miséria 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 Variar 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 Variante 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 Combinar Combinar Raramente Raramente Apetite Apetite Alfabetizado 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 Fundida Fundida Lidar com 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 Variar Brilhante Brilhante Dimit 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 Curva 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 Algrás 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 Perfissão 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 Indústria 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 Comportamento 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 Desconcertar 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 Padrão 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 Receita Misericórdia 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 Dimit Dimit Curva Alegrar Alegrar Perfissão Perfissão Indústria Indústria Comportamento Comportamento Desconcertar Desconcertar Padrão Padrão Receita Receita Misericórdia Misericórdia Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Desaparecer 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 Nomear 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 Tesouro 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 Descer 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 Classificar 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 Produção 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 Frase 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 Condição 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Desaparecer 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 Recomendar Recomendar Nomear Nomear Tesouro Tesouro Descer Descer Classificar Classificar Produção Produção Frase Frase Condição Condição Comunidade 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 Renome Genome 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 Característica 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 Recusar 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 Traço 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 Substitute 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 Fornecer 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 Adversidade 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Realizar 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 Comunidade Comunidade Renome Renome Característica Característica Recusar 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 Traço 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 Substituto 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 Fornecer 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 Realizar Exercício 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 Todo 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 Estabelecer 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 Obscurecer 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 Obscurecer, obscurecer, substância, 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 Prodizer, 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 Prodizer Conselho Atmosfera 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 Consultar 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 Mérito 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 Exercício Todo Todo Estabelecer Estabelecer Obscurecer Obscurecer Substância Substância Predizer Predizer Conselho Conselho Atmosfera 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 Consultar Consultar Mérito Mérito Valor 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 Tremires Sintoma Sintoma Algria Estranjairo-me 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Oferta 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 Manuscrito 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 Ocupação 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 Popularidade 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 Valor Valor Tremires 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 Sintoma 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 Alegria 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 estrangeiro estrangeiro ao longo ao longo oferta oferta manuscrito manuscrito ocupação ocupação popularidade popularidade bússola 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 relance 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 estatura 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 sufragio 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 transição 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 equipar 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 Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Persuadir 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 Colheita 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 Selecionar 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 Bússola Bússola Relance Relance Estatura Estatura Sufrágio Transição 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 Equipar Equipar Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Persuadir Persuadir Colheita 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 Selecionar 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 C希望 C sailed Evento Selecionar C Donc C Estimativa 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 Despesas 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 Potencial 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 Amor 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 Tropeçar 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 É Bono É Bono É Bono É Bono Traidur 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 Espaço 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 Doutrina 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 Cibonete 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 Estimativa 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 Despesas 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 Potencial Potencial Amor Amor Tropeçar 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 Abono 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 Traidur 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 Espaço 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 Doutrina 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 Depender 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 Traidur 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 gerir 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 diâmetro 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 microscópio 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 antiguidade 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 herói 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 Documento 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 Exit 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 Depender Depender Contraditório Contraditório Prata Prata Gerir Gerir Diâmetro Diâmetro Microscópio Microscópio Antiguidade Antiguidade Herói Herói Documento Documento Exit Exit Des pouring Descubre 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 Conclusão 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 Instalação 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 Túmulo 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 Exigir 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 Pausa Pauza 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 Nervo 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 Decreto 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 Deslizar Deslizar Conclusão Instalação Instalação Túmulo Túmulo Exigir Exigir Pausa Pausa Admitem Admitem Nervo Nervo De uma vez só De uma vez só Decreto Decreto Acalentar 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 Contraste 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 Atrai 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 Sunulento 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 Incurável 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 Porcento 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 Hospitalidade 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 Acompanhar 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 Identificar 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 Limpar 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 Acalentar Acalentar Contraste Contraste Atrai 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 Sonolento Sonolento Incurável Incurável Porcento Porcento Hospitalidade Hospitalidade Acompanhar Acompanhar Identificar 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 Limpar Limpar Recorrer 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 Certificar Certificate 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 Aperto 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 Separado 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 Alma 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 Empresa 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 Incentivar 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 Personalidade 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 Suportar 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 Recorrer Recorrer Certificar 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 Típica Típica Aperto Aperto Separado Separado Alma Alma Empresa Empresa Incentivar Incentivar Personalidade Personalidade Suportar Suportar Escassez 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 Rotina 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 Habito 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 Consolo 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 Acelerar 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 Expressão 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 Instrução 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 Dispositivo 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 Expedição 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 Possível 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 Escassez Escassez Rotina Rotina Hábito Hábito Consolo Consolo Acelerar Acelerar Expressão Expressão Instrução Instrução Dispositivo 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 Elogio 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 Nú 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 Meditar 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 Suburbio 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 Conciliar 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 A não ser que 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 Grip 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 vidro 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 conquistar 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 elogio elogio nu nu meditar meditar subúrbio 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 conciliar 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 conceder conceder a não ser que a não ser que a não ser que gripe 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 vidro vidro conquistar conquistar isolar 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 Casamento Horrível 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 Estema 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 Ataque 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 Ministro 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 Notório Notório Alarme 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 Angústia 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 Tédio 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 Isolar 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 Casamento 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 Horrível 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 Sistema Sistema Ataque Ataque Atampa Ataque 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 Alarme. Angústia. Angústia. Tédio. Tédio. Mobília. 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 Total. 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 Guerra. 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 Proposta. 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 Responder. 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 Derivar. 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 Garantia. 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 Pessimista. 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 Cimaira. 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 Pervar. 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 Mobília. Mobília. Total. Total. Guerra. 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 Proposta. Proposta. Responder. Responder. Derivar. Derivar. Garantia. 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 Pessimista. Pessimista. Cimaira. Cimaira. Provar. Provar. Supremo. 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 Obrigação. 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 Espero. 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 Espero Apreciar 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 Fardo 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 Tozinho 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 Invadir 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 penetrar 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 afascinar 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 luta 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 supremo supremo obrigação obrigação espero espero apreciar apreciar fardo fardo pauzinho pauzinho invadir invadir penetrar 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 afascinar 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 luta 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 abandono 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 Faça um plano. Faça um plano. Fritar. 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 Proposição. 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 Extinto. 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 Testemunha. 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 Acusação. 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 Defeito. 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 Vingança. 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 Nutrir. 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 Abandono. Abandono. Faça um plano. Faça um plano. Fritar. Fritar. Proposição. Proposição. Extinto. Extinto. Testemunha. Testemunha. Acusação. 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 Defeito. Defeito. Vingança. Vingança. Nutrir. Nutrir. Garagem. 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 Perdão. 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 Exatamente. Exatamente. Esticam. 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 Generoso. 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 Proibir. 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 Esquisito 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 Nubuloso 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 Referir-se 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 Aftar 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 Garagem Garagem Perdão Perdão Exatamente Exatamente Esticam Esticam Generoso Generoso Proibir Proibir Esquisito Esquisito Nubuloso Nebuloso Nebuloso Referir 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 Aftar 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 Capacete 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 Temperança 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 Paciente 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 Reino 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 Aceitar 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 Compartilhar 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 Operação 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 Público 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Capacete Capacete Temperança Temperança Paciente 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 Econômico Econômico Reino Reino Aceitar 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 Compartilhar Compartilhar Operação Operação Público 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Inquisit Investe Investida 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 Meares de Meares de Meares de Meares de Exajorar 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 Entrada 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 Espécime 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 Final 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 Fiel 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 Vencimento 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 Sencível 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 Revista Investir Investir Milhares de Milhares de Exagerar Exagerar Entrada Entrada Espécime Espécime Final Final Fiel Fiel Vencimento Vencimento Sensível Sencível Sensível Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Estranho Estranho Refúgia 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 Resistir 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 Oposto 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 Escravidão 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 República 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 Privar 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 Confundir 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 Rapidamente 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 Em breve Em breve Estranho Estranho Refúgio Refúgio Resistir Resistir Oposto Oposto Escravidão Escravidão República 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 Privar 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 Confundir Confundir Rapidamente 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 Juramento 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 Trair Trair Contagem 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 Finalmente 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 Enganação 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 Afirmação 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 Encontro 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 Colaborar 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Sensato 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 Juramento Juramento Trair Trair Contagem Contagem Finalmente Finalmente Enganação Enganação Afirmação Afirmação Encontro 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 sensato tender 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 enigma 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 cometer 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 privado 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 joia 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 melhorar 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 obstinado escrutínio 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 TENDÊNCIA ARGUMENTO 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 TENDER TENDER Enigma Enigma Cometer Cometer Privado Privado Joia Melhorar Melhorar Obstinado Obstinado Escrutínio Escrutínio Tendência Tendência Argumento Argumento Associado 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Cronograma Z sin Crónograma 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 Gratidão 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 Gramática 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 Trazer 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 Incapacidade 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 Contágio 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 Son 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 Ansear 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 Associado Associado Ao controle Ao controle Cronograma Cronograma Gratidão Gratidão Gramática Gramática Trazer Incapacidade 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 Contágio Contágio Som 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 Ansear Ansear Psicologia 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 Postergás 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 Disciplina 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 Atitude 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 Conferência 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 Divicar 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 Debicar Tonte 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 Pissageiro 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 Desistir 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Psicologia Psicologia Postergar Postergar Disciplina Disciplina Atitude Atitude Conferência Conferência Debicar 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 Tonte 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 Passageiro Passageiro Desistir 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 A reconhecer Reconhecer Consequência 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 Conversação 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 Irritar 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 Benefício 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 Posteridade 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 Depressivo 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 Obre Prima Obre Prima Obre Prima Obre Prima Obre Prima Implemento 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 Inimigo 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 União 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 Consequência Consequência Conversação Irritar Irritar Benefício Posteridade 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 Depressivo Depressivo Obra-prima Obra-prima Implemento Implemento Inimigo Inimigo União União Temporário 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 Visão 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 Compensar 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 Frágil 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 Trégua 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 Produtos 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 Intenso 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 Considerar 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 Impressão Impressão Alimentação 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 Temporário Temporário Visão Compensar Frágil Trégua Trégua Produtos Produtos Intenso Intenso Considerar Considerar Impressão Impressão Alimentação Alimentação Adição 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 Descrever Criança 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 Higiene 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 Outro Acidente Colegio Acidente Acidente loans estável 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 empurrado 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 aumentados 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 planeta 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 Assimilar 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 A visão A visão Descrever Descrever Criança Criança Higiene Higiene Acidente Acidente Estável Estável Empurrar Empurrar Aumentar Aumentar Planeta Planeta Assimilar 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 Criminoso 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 Transform Transformar 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 Segurança 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 Convite 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 Pessoal 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Química 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 Fonte 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 Vento 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 Criminoso Criminoso Propósito 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 Transformar Transformar Segurança Segurança Desta Convite 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 Química Fonte Fonte Vento Vento Contato 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 Empreendimento 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 Restaurar 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 Veia 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 Confiança 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 Estatísticas Pressa 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 Modificar 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 Frente 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 Tocado Tocado Contato Contato Empreendimento Empreendimento Restaurar 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 Veia Veia Confiança Confiança Estatísticas Estatísticas Pressa Pressa Modificar 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 Frente 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 Tocado 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 Pó 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 Permissão 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 Feminino 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 Reprovação 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 imenso 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 reembolso 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 renda 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 física 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 proteger 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 Encarnar-se, 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 pó, pó, permissão. Permissão, feminino, feminino, reprovação, reprovação, e imenso, e imenso. Reembolso, reembolso, renda, renda, física, física, proteger. Proteger, encarnar-se, encarnar-se, encarnar-se. Converter, converter, converter. Converter, converter. Incidente, 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 incidente. Impulso, impulso, impulso. Adquirir, adquirir, adquirir. Pavor, 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 pavor. Conduta. 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 Concreto. 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 Glicado. 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 Principio. Princípio. Princípio. Converter. Converter Incidente Incidente Impulso Impulso Adquirir Adquirir Pavor Conduta Conduta Concreto Concreto Glicado Glicado Princípio Princípio Transbordar 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 Sério 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 Intaira 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 Tratar 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 Organização 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 Repreender 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 Segundo 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 Palha 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 Fatores 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 Arado 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 Transbordar 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 Sério Sério Inteira 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 Tratar Tratar Organização Organização Repreender 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 Segundo Segundo Palha Palha Fatores Arado Arado Prospectar 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 Especular 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 Estrutura 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 Interpretar 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 Resultado 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 Assentimento Assentimento Prever 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 Pregar 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 Procurar 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 Semiante 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 Prospectar Prospectar Especular Especular Estrutura Estrutura Interpretar 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 Resultado Resultado Assentimento Assentimento Prever 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 Pregar Pregar Procurar Procurar Semiante Semelhante Implicar 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 Conter 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 Voga 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 Entter Entreter 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 Aspeto 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 Distante 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 Conformidade 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 Temperamento 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 Contar com Contar com Contar com Responsável 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 Implicar Implicar Conter Conter Voga Voga Entreter Entreter Aspeto Aspeto Distante 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 Conformidade Conformidade Temperamento Temperamento Contar com Contar com Responsável Responsável Dinheiro 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 Despertar 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 Descanso 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 Compra 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 Váculo 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 Território 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 Nacionalidade 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 Entrevista 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 Infantil 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 Verificar 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 Dinheiro Dinheiro Despertar Despertar Descanso Descanso Compra Váculo Váculo Território Território Nacionalidade Nacionalidade Entrevista Entrevista Infantil Infantil Verificar Verificar Promover 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 Tormento 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 Absurdo 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 Prefácio 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 Corresponder 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 Ostentar 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 Excepcional 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 Saúde 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 Discurso 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 Imitação 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 Promover Promover Tormento Tormento Absurdo Absurdo Prefácio Prefácio Corresponder Corresponder Ostentar Ostentar Excepcional Excepcional Saúde 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 Discurso 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 Imitação Imitação Ridiculo Ridículo 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 Imperativo 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 Alívio 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 Felicitar 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 Poluição 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 Vívido 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 Categoria 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 Perseguir 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 Conveniente 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 Distância 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 Ridículo Ridículo Imperativo Imperativo Alívio Felicitar Felicitar Poluição Poluição Vívido Vívido Categoria Categoria Perseguir Perseguir Conveniente Conveniente Distância Distância Exportar 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 Modesto 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 Compactar 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 Aplauso 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 Sul 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 Compaixão Comunicar 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 Adolescência 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 Armamento 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 Perplexo 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 Modesto Compactar Compactar Aplauso 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 Sul Sul Compaixão 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 Adolescência Armamento Armamento Proplexo Proplexo Placa Placa Crueldade Crueldade Mastigas 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 Estufa 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 Galeria 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 Significar 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 Enfrentar 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 Atingir 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 Assumir 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 Lixo 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 Placa Placa Crueldade 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 Mastigas 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 Estufa Estufa Galeria 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 Atingir Assumir Assumir Lixo Lixo Recuperar 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 Foto 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 Hipótese 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 Mas está Mas está Mas está Mas está Envergonhado 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 Trabalho Punoso Trabalho Punoso Trabalho Punoso Conhecimento 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 Expandir 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 Luto 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 Incomodo 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 Recuperar Recuperar Foto Foto Hipótese Hipótese Majestade Majestade Envergonhado Envergonhado Trabalho Penoso Trabalho Penoso Conhecimento Conhecimento Expandir Expandir Luto 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 Incômodo 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 Luto 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 Luto